Back-end, front-end, full-stack, web, games, mobile, são tantas possibilidades nesse mercado de tecnologia, sem contar aquelas que nem envolvem programação, que eu super entendo quem tá entrando nesse mercado e tá sentindo completamente perdido. Se você tá sentindo perdido, saiba que você não tá sozinho. O que eu mais recebo aqui no canal são depoimentos de pessoas que não sabem qual área seguir. Eu trabalho com desenvolvimento mobile há quase 10 anos e eu não me arrependo de ter me especializado nesse nicho. E já puxando a sardinha aqui pro meu lado, é claro, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês 7 motivos pelos quais eu acho que desenvolvimento mobile é uma das melhores carreiras que você pode trilhar nesse mercado de tecnologia com crescimento exponencial. Bora pro vídeo! Olá pessoal, bora pra mais um vídeo. Eu sou a Carol Atequita, sou engenheira de software senior, atuo nesse mercado há mais de 12 anos, quase 10 anos. Em desenvolvimento mobile e tenho uma paixão. Vim aqui toda semana compartilhar conhecimento pra ajudar vocês que estão começando. Tá começando no mercado de tecnologia e se sente perdido? Segura aqui na mão da Atequita porque eu vou te ajudar. Já me perdoe pelo trocadilho ridículo, mas aqui no canal você vai encontrar muitos conteúdos que com certeza vão te ajudar a trilhar sua carreira nesse mercado de tecnologia. E se você gostar do que viu por aqui, considere deixar o seu like e também se inscrever no canal. Eu aposto que não leva nem 10 segundos pra você se inscrever e deixar o like. Já te desafio a fazer isso. Como é de costume, no final desse vídeo eu vou responder um comentário de vocês aqui. Ah, o Vivi a cores? Não o Vivi a cores, mas a cores. E se você quer ter um comentário seu respondido em algum vídeo meu, não deixe de comentar. Não tem como eu responder se você não comentar, então comenta aí. Eu já vou trazendo uma notícia bombástica pra você, que você pode procurar aí em vários meios. Essa notícia saiu em vários meios de comunicação. Que em 2021 a demanda por desenvolvedores mobile cresceu 600%. Sim, pode dar ao Google que você vai achar essa notícia em vários meios de comunicação. E é verdade, esse nicho cresceu de uma forma exponencial em 2021. Beleza, 2021, mas a gente tá em 2022, né? E 2022? Acontece que o mercado continua crescendo como um todo. Então esse nicho continua crescendo juntamente com o mercado de tecnologia. Em julho desse ano, a Associação Brasileira de Empresas de Software divulgou que o crescimento esperado pra esse meio de tecnologia nesse ano de 2022 é de 14%. Na verdade, mais de 14%, né? Então esse mercado continua crescendo como um todo e o desenvolvimento mobile cresce junto com ele, é claro. É legal lembrar que em 2021 esse mercado cresceu mais de 17%, um pouco mais do que esse ano. Mas por ser um ano eleitoral, com guerra e também recessão americana, há de se entender. Então, o primeiro motivo pra você se tornar um desenvolvedor mobile é que essa demanda cresceu de uma forma estrondosa, 600% aí em 2021. Você sabe o que é isso? 600% em relação ao mercado de tecnologia? A gente não consegue formar pessoas o suficiente pra atender essa demanda. E você já parou pra se perguntar por quê? E aí eu te faço uma pergunta. O que você faz ali no seu dia a dia, no seu trabalho, que você não utilize o seu celular? Fala sério pra mim. A gente tá o tempo inteiro conectado, mesmo que a gente utilize o celular indiretamente, seja pra mandar uma mensagem ou algo desse tipo. Até em lugares que a gente não deveria utilizar o celular, por exemplo, academia, a gente tá utilizando o celular, seja pra registrar a atividade ali ou ouvir uma playlist. Ou seja, esse celular, ele tá o tempo inteiro do nosso lado e a gente tá cada vez mais conectado. E isso quer dizer que cada vez mais as empresas estão pensando a sua experiência ali para dispositivos móveis. Afinal, a gente tá o tempo inteiro com o celular na mão. Eu trabalhei um tempo no setor bancário e observei uma preocupação em estar cada vez mais presente nos dispositivos móveis. Tanto é que a maioria desses bancos digitais que surgiram aí são mobile first. Ou seja, tem a experiência mobile e quase não tem ali a plataforma web pra você poder entrar. Tem bancos que só tem um aplicativo pra você ter uma ideia. E por que isso acontece? Porque a gente tá cada vez mais conectado. Então, se eu quero encontrar os meus usuários, eu tenho que ir aonde eles estão. Que é, basicamente, utilizando o celular o dia inteiro. Isso quer dizer que a demanda está cada vez maior. E esse já é o segundo motivo. Como a gente tá cada vez mais conectado com os nossos dispositivos móveis, a demanda nesse setor vai continuar crescendo. Isso quer dizer também, basicamente, cada vez mais empresas vão nascer mobile first, pensando a sua experiência para dispositivos móveis. E outras empresas vão estar cada vez migrando os sistemas ali, as suas experiências para os dispositivos móveis, já que a gente tá o tempo inteiro conectado. E aí você já viu, né? A demanda vai crescer cada vez mais. E principalmente com a chegada do 5G, né? O 5G vai mudar muita coisa e ele já é, na verdade, uma realidade. A Associação Brasileira de Empresas de Software disse justamente isso. Que o 5G vai trazer uma maior conectividade. Vai fazer as empresas explorarem o potencial dessas tecnologias móveis. E eu acredito muito nisso. A demanda por aplicações que rodam em dispositivos móveis vai crescer cada vez mais. Essa aqui que eu vou colocar na tela é uma reportagem publicada no NIC, que é o núcleo de informação.br. Onde ele fala que, basicamente, a maioria das pessoas hoje acessa ali as páginas web através do celular. Olha só. E não só isso, na verdade. Nessa reportagem você pode ver que a quantidade, né, de computadores nos lares brasileiros vem reduzindo. Principalmente porque o celular hoje faz basicamente tudo que você precisaria fazer com um computador. Eu acho que se eu não trabalhasse como programador e precisasse ali usar o computador para programar, para desenvolver os meus aplicativos, dificilmente eu teria um computador em casa. Porque eu posso fazer tudo com o celular ou com o tablet. Só você parar para pensar que hoje tem iPad com processador M1. Cara, isso é realmente assustador. Ó, eu aqui eu tenho dois MacBooks Pro. Um é o que eu uso para trabalho, né, que é o da empresa, né, que é um i9, com uma configuração super boa, na verdade. E esse aqui, que é um pessoal meu que eu comprei, um M1. Esse aqui dá, ó, de 10 a 0. Não dá nem para comparar. Mesmo que essa configuração seja básica mesmo para o M1, ele realmente tem uma performance incrível. Agora, imagina todo esse poder em um tablet. O que você não consegue fazer com um iPad da vida? Então, realmente, para quem não trabalha com tecnologia, não tem que usar o computador ali no seu trabalho. Um dispositivo móvel, com certeza, vai resolver a vida da pessoa. O terceiro motivo, ele segue um efeito meio cascata. Porque a gente tem um mercado que está crescendo de forma estrondosa ali. A gente vai ter um maior déficit de mercado. Porque a gente não vai conseguir equiparar ali demanda e oferta ali de profissionais nesse mercado. Então, nesse setor de desenvolvimento mobile, você vai encontrar muitas oportunidades ali nesse mercado. É só a gente parar para analisar o número que eu falei no início do vídeo. Cresceu 600% em 2021. Caramba, 600% é muita coisa. E isso nos leva a entender também outro motivo que é muito importante. Se a gente tem muitas oportunidades, déficit de profissionais, essa carreira de desenvolvimento mobile é uma das que tem a menor barreira de entrada no mercado. O que é uma barreira de entrada no mercado? Quer dizer o seguinte, a gente tem muita oportunidade no mercado de tecnologia? Temos. Mas tem muita oportunidade para quem está começando? Hum, é só você perguntar aí que você vai ver que para quem está começando, é um pouco difícil encontrar a sua primeira vaga. Porque o mercado está buscando profissionais experientes. É claro que isso tende a mudar ao longo do que o mercado entenda que ele tem que capacitar pessoas e ele tem que apostar nessas pessoas que estão começando para que o mercado seja sustentável nesse sentido. Mas essa é a realidade. E para desenvolvimento mobile, como a gente tem esse déficit muito grande de profissionais, acaba que essa barreira é um pouco menor. Inclusive, você vê empresas fazendo programas de capacitação, né? Para a entrada de pessoas nesse mercado de desenvolvimento mobile. Inclusive, acho que ano passado eu participei de uma ação da E-Duball, que formava desenvolvedores iOS. E já falando de desenvolvimento iOS, porque desenvolvimento mobile tem várias vertentes, né? Então, eu posso ser um desenvolvedor nativo iOS e desenvolver aplicativos nativos para iOS. Eu posso ser um desenvolvedor nativo Android. Ou eu posso ser um desenvolvedor que vai trabalhar com tecnologias híbridas, como Flutter e React Native. Eu falei as duas principais aqui. Mas tem várias vertentes que você pode seguir no desenvolvimento mobile. E falando de desenvolvimento iOS, que é a minha propriedade, que eu trabalho ali já tem muito tempo. É uma das vertentes... Na verdade, é a vertente que tem o maior déficit de mercado. Por quê? O que acontece? Como tem uma barreira maior para a pessoa se capacitar, porque tem pouco material ali em português, tem poucos cursos acessíveis para você se formar como desenvolvedor iOS. Também tem o investimento de você ter um Mac para poder codar. É claro que você não precisa ter um M1 da vida. Você pode começar com um Mac Mini, um modelo mais acessível. Mas, com certeza, essa é uma barreira de entrada. É um investimento que você tem que fazer para começar como desenvolvedor iOS. E por esse motivo, esse déficit acaba sendo muito maior, né? Quando eu estava no meu último emprego, eu ajudei ali a recrutar pessoas para desenvolvimento iOS. E eu lembro da dificuldade que era encontrar esses perfis específicos. E, na verdade, você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha com desenvolvimento mobile quanto é difícil encontrar desenvolvedores iOS aqui no Brasil. Felizmente, hoje nós temos a Backfront Academy, que veio para resolver esse problema e impulsionar a formação de desenvolvedores iOS nesse mercado. Eu sou, inclusive, embaixadora desse programa. Sou parceira da Backfront Academy porque eu acredito muito no propósito deles. E eles têm uma formação, um bootcamp intensivo de formação para desenvolvedores iOS. Para esse intensivo, não importa se você não sabe nada de programação. Você vai sair do zero até estar pronto para o mercado. E o que eu posso te dizer é que a taxa de empregabilidade das últimas turmas é altíssima. Esse programa da Backfront Academy abre turmas poucas vezes no ano. Eles estão com uma turma aberta agora para novembro, que acaba a inscrição no dia 29 de novembro. Para vocês terem uma ideia, restam só cinco vagas. Então, realmente, restam poucas vagas para fechar essa turma e é uma oportunidade. Falando sério aqui para vocês, encontrar um conteúdo em português, focado em desenvolvimento iOS, que vai te dar todas as hard skills que você precisa, desde o básico, a arquitetura de software, tudo que você precisa, até soft skills para você entrar no mercado, não tem conteúdo igual aqui no Brasil. Se você quer aproveitar essa oportunidade, não deixe de conferir o link na descrição desse vídeo, porque as vagas estão acabando. Seguindo, então, a mesma linha de raciocínio ali que a gente está falando, que tem uma demanda crescente, que tem um déficit de profissionais, é claro que o desenvolvimento mobile tem um dos melhores salários no mercado de tecnologia, né? Pela própria matemática da coisa. Se a gente tem menos profissionais, tem mais oportunidades, os salários dos profissionais que estão aí acabam aumentando de fato. Em um levantamento feito pela Geekhunter, que é uma das maiores plataformas de recrutamento, entre as linguagens mais bem pagas do mercado de tecnologia de 2022, tá Kotlin e Swift, justamente as duas linguagens aqui para desenvolvimento nativo, tanto iOS quanto Android. É claro que Kotlin também é utilizado para outros propósitos, mas Swift é usado para desenvolvimento iOS. Só aí a gente já tem esse parâmetro para entender, né, que o desenvolvimento mobile está entre os melhores salários da área de tecnologia. O salário é relevante, mas existem outras coisas que são importantes também, que eu considero bastante. Outro motivo para você se tornar um desenvolvedor mobile é que você vai ter conhecimento suficiente para construir uma aplicação completa e impactar a vida das pessoas. Olha só que legal! Você pode finalmente tirar aquelas ideias de aplicativo da cabeça e construir essas aplicações que podem impactar a vida da sociedade como um todo. Eu criei já vários aplicativos, inclusive teve um aplicativo que eu criei para gestão de projetos para freelancer, nem está online mais, mas eu lembro muito bem desse projeto. Esse projeto era nativo iOS, eu construí ele em Swift e eu usei o Firebase para persistir as informações ali. Ou seja, eu fui capaz de criar toda a estrutura do aplicativo sozinha. Isso é sensacional! Porque de verdade, tem poucas áreas desse mercado de tecnologia onde você vai ser capaz de ter esse poder, né, de construir uma solução sozinho. E aí já vai a outra questão. Motivo 7 é que você consegue empreender e criar os seus aplicativos. Assim como eu fiz com o meu aplicativo freelancer, você pode tirar suas ideias do papel e empreender, ganhar dinheiro com isso. Teve muitas ideias aí no mercado de tecnologia que acabaram virando unicórnio e que nasceram ali de uma ideia embrionária de um programador que teve a ideia de fazer o aplicativo sozinho ali. Então você tem essa possibilidade. E o que eu acho mais sensacional é a possibilidade de você ganhar experiência de uma forma estrondosa, né? Até lá fora, se você for olhar algumas vagas no mercado de tecnologia lá fora, eles falam o seguinte, o profissional precisa ter três anos de experiência ou tantos aplicativos lançados. Então assim, a questão de você lançar aplicativos equivale à sua experiência também. Então você consegue ganhar experiência sem ter de fato anos ali do mercado, o que é sensacional e o que facilita ainda mais a sua entrada nesse mercado de tecnologia. E agora eu quero saber de você. O que você acha sobre desenvolvimento mobile? Já pensou sobre essa carreira? Você está começando no mercado de tecnologia? E achou isso interessante? Comenta aqui. Agora, assim como prometido, vou ler um comentário que deixaram aqui em um outro vídeo do canal, do Thiago Garcia. Oi, Taquita, você tem dicas de livros ou cursos sobre matemática dos games? Olha só que legal, porque fala-se bastante que não precisa de matemática para atuar com programação. Mas eu tenho uma ressalva em relação a isso, porque realmente no desenvolvimento de jogos, a gente usa bastante matemática aplicada ali para poder reproduzir físicas e etc. Fazer os cálculos ali dos jogos. E costuma ter bastante cálculo mesmo. Inclusive, essa é uma questão bem interessante, porque no início do ano eu comecei a fazer um curso na Udemy que eu achei muito legal sobre matemática, que é o Mathematics for Computer Games, Developing Using Unity. E ele é bem interessante porque ele vai abordar conceitos de matemática justamente aplicado a jogos. Eu pesquisei bastante para encontrar esse conteúdo, e esse foi um dos únicos cursos que eu encontrei na internet. Então, eu achei bem legal, eu comecei a fazer o curso. Não terminei ainda, mas já estou mais na metade do curso. E só o que eu vi no começo já me ajudou a resolver o problema que eu precisava para o jogo que eu estava desenvolvendo. Eu precisava entender como que eu conseguia calcular a rota ali dos projéteis. E esse curso me ajudou bastante. Então, fica aí a indicação. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Quer ter seu comentário respondido aqui? Então, não deixe de comentar se esse conteúdo foi útil para você. Não deixe também de dar o seu like e também se inscrever para a gente se encontrar toda semana. Eu espero você em um próximo vídeo. Mas antes de eu me despedir, é claro que eu vou deixar outros dois conteúdos para você assistir aqui nessa sequência. Um é sobre como se tornar um desenvolvedor mobile, e outro vai ser uma recomendação aqui do YouTube. E agora que eu falei desse curso de matemática para jogos, eu vou voltar a fazer o curso, né, gente? Quem nunca comprou um curso na Udemy não conseguiu terminar? Eu tenho vários aqui. Se inscreve no canal.